Puta Vai lá Humm, cacete Puta, que pariu Nossa, tô na máxima de fazer um gol daqui, ó Filha da puta, mano Nossa, olha a pressão na frente da área Não, que se foda Acho que tomou cartãozinho, né Aí, olha Filipe Llan Bom, passou no meio de dois, cara Se ele fizesse o gol, não teria nem o que reclamar, né Porque Humm Duas porras de vezes Primeiro, aliás, ambos foram chutes Não, caralho Não, não dá carrinho fora da bola também, filha da puta Com a sua Caralho Bom, no caso eu apertei pra cruzar e ele fez essa Vai, eu ia fazer substituição que eu achei que era 80 ainda, cara E amanhã 90 já, porra E bom, rapaziada, tá encerrando aqui esse jogo, né Nós vamos encerrando também o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, né Aí uma vitóriazinha de virada Foi um jogo interessante, um jogo bacana, mas dá pra Eu vou conseguir analisar Espero que eu consiga analisar O que eu quero, o que eu pretendo, demorou A gente vai encerrar por aqui Então aí, qualquer coisa Enfim, não esqueçam de se inscrever no canal Like, favorito, compartilhar, demorou Papo de sempre, tamo junto A gente se vê nos próximos vídeos aí Não esqueçam de Bom, já falei de se inscrever no canal Então a gente tá vazando E, mano Não esquece também, sabe do que? Daquele beijo Na orelha esquerda Daquele beijo